Olá, bem-vindos a mais um videoblog, hoje dia 26, vídeo número 26, nesta turné de 365 vídeos durante 365 dias. Cada dia há sempre um vídeo. Hoje o tema é sobre ser o melhor. Nós costumamos dizer que muitas vezes que o segundo é o primeiro dos derrotados e, portanto, todos nós almejamos ser melhor. E nós podemos ser sempre os melhores. Aliás, eu ontem vi uma entrevista de um amigo muito querido do Brasil, do seu nome chamado Vítor Damasio, curiosamente já falei dele noutro vídeo e o Vítor dizia uma coisa interessante e, aliás, já tinha dito numa entrevista que eu lhe fiz, que era o facto de ele ser o melhor do marketing digital do seu quarto. E, portanto, isto tudo muda de perspectiva. Quando nós contextualizamos, contextualizamos a uma determinada dimensão, podemos ser os melhores ou os piores. Portanto, a forma como contextualizamos o nosso cérebro é igualmente muito importante. E, por vezes, nós precisamos desse estímulo. Precisamos do estímulo para que nos possamos sentir de forma mais autoconfiante. Até porque a autoconfiança é uma das coisas que eu irei falar mais à frente, mas que é uma das coisas muito mais importantes, muito importantes no nosso dia-a-dia como empreendedores. E, dizia eu, que muitas das vezes nós temos que sentir realmente que somos os melhores. Esse sentimento devemos conservar porque depois podemos transportar à medida que vamos aumentando a nossa fresquia. Porque, tal e qual como o Vítor dizia, ele sentia-se o melhor no marketing digital no seu quarto. Mas, depois, pode saltar do quarto para a casa, da casa para o bairro, do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país e, assim sucessivamente. Ou seja, nós podemos ir subindo de escalão. Outra pessoa que, certamente, todos vocês conhecem e que eu tenho muito orgulho dele, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que é um futebolista português, como vocês sabem, para as pessoas que vivem no Brasil. E o Cristiano Ronaldo tem, há ali uma linha em que as pessoas acham que ele é arrogante. Portanto, há ali uma linha muito eterna em que as pessoas pensam que ele é arrogante ou pensam apenas que realmente ele está a procurar o melhor. E ele dizia numa entrevista também que, na cabeça dele, na cabeça dele, ele é sempre o melhor do mundo. Na cabeça dele, ele convence-se a ser próprio que é o melhor do mundo e que joga dessa maneira. E, portanto, isso condiciona o cérebro dele a pensar sempre dessa forma. Ou seja, ele condiciona o cérebro a pensar em ser o melhor do mundo. E, por isso, depois temos os resultados que temos. Três bolas de ouro, quatro botas de ouro, enfim, inúmeros recordes já batidos, recordes da Liga dos Campeões, enfim. Isto para dizer que, realmente, o condicionar do cérebro é absolutamente vital. Aliás, eu mesmo, quando comecei a treinar Karate, tive a sorte e o privilégio de começar a treinar com um senhor chamado C.C. Pedro Schoi, muito conhecido em Portugal, e que ele moldava a nossa mente para dizer que nós, quando entramos num combate, temos que dizer de imediato ao nosso adversário, eu vou-te derrotar. Tu vais perder. E ele dizia-me sempre isso, cada vez que eu ia para uma competição, dizia sempre para eu, quando entrasse dentro daquelas quatro linhas, dentro daquele tatame, olhasse para o adversário e dissesse, Tu vais perder. Não tens hipótese. E essa capacidade, essa capacidade de nos ultrapassarmos e de alimentarmos a nossa confiança, faz toda a diferença na vida profissional, na vida pessoal e, principalmente, se és empreendedor, tens de ter essa atitude, ok? Por isso, hoje a mensagem, realmente, é ser melhor e, desde já, quero te convidar aqui a assistires a um workshop que vai ser, vai ser efetuado a partir do dia 2 de Maio, basta clicar aqui no link de cima, com a liderança por parte de um grande amigo meu chamado Érico Rocha. O Érico é uma pessoa absolutamente inspiradora e é uma pessoa que tem feito muito pelo empreendedorismo no Brasil e tem inspirado milhares e milhares e milhares de pessoas a seguir o empreendedorismo. E, para além disso, ele tem uma fórmula, uma forma de fazer as coisas que funciona para qualquer empreendedor. Portanto, se és empreendedor que já tens um negócio, seja fixo, físico, seja digital, seja o que for, é possível alavancar as vendas utilizando os métodos que o Érico ensina. Se ainda não és empreendedor, mas estás a pensar a ser, então tens aqui também uma oportunidade excelente para poder aprender. Este workshop só se dá uma vez por ano e, portanto, é absolutamente, e é gratuito, pelo que aconselho vivamente a que cliques aqui no link em cima ou levás a www.ricardotecheia.com.br e te inscrevas nesse workshop, ok? Por isso, espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito Ki. Adeus!